E o antifraude, como eu falei, esse é um número também, vamos dizer, esse aqui é o ideal? Não sei se é o ideal, é um número que você tem que, no mínimo, é o padrão de mercado mundial, você busca bloquear, no máximo, entre 3, 4% da sua captação. Então, tudo que você capta, você deixa um pouco fora por conta do antifraude. Parte disso é fraude, parte não é fraude. Tem um falso positivo, você está bloqueando gente que não deveria ter bloqueado. E aí você vai fazer um ativo nesse cliente, você vai ligar para ele, você vai se comunicar com ele via e-mail, pedir para ele preencher um cadastro. Recentemente, não sei se sofreram também, como a maioria do mercado sofreu, teve vários roubos de base, de plataformas abertas, não vou dizer nomes aqui, e acabou, essa base roubada, essa base invadida, ele, provavelmente, quem tem acesso, o cliente, o consumidor que estava dentro daquela base, ele também tem, está no Walmart, está no Extra, não sai de vocês, enfim, ele está em todo canto. E aí você se passa por você mesmo, o bandido passa por você. E essa é a fraude mais difícil que você tem de resolver, porque ele está se passando por uma pessoa que realmente tem crédito, uma pessoa comum, uma pessoa de bem, e ele não é. Ele roubou o seu dado, roubou o seu dado de identidade. Para vocês terem uma ideia, o phishing, que também é outra prática comum da bandidagem, é se passar por você, ele mandar um e-mail, se passar por você, o cliente preenche o dado, naquele momento ele captura o dado do cliente. Senha, banco, dados pessoais, nome, etc. Então, ele valida tudo aquilo quando ele vai fazer a compra. 99% do, quando a gente começou, a gente tem bloqueios automáticos e parceiros que fazem isso, que garantem que os e-mails estão saindo do Walmart, é do Walmart mesmo, chegou ao cúmulo de 99% do domínio bloqueado, era um falso. A gente estava falando mais de um milhão de e-mails. Era uma coisa absurda. Isso acontece todo santo dia. Todo santo dia. Então, tem que tomar muito cuidado, escolha os parceiros certos e acompanhe. Não só escolha e deixa para lá, como o nosso amigo de novo falou. tem que fazer a gestão muito forte em cima disso aqui, porque a gente está falando de muito dinheiro. E afetando o consumidor. Não pode esquecer, né? Você está bloqueando gente que não era para bloquear.